Kim, a última vez que eu te entrevistei eu abri fazendo uma pergunta muito importante queria refazer pra ver se você tomou essa decisão pastelaria ou tinturaria você já definiu o seu futuro? é, é pedido de prisão preventiva contra você por desacato na última vez agora pode agora você tá podendo, né Kim, eu tô muito surpreso por que eu tô surpreso? porque em 2018 eu fui fazer uma entrevista com você e eu coloquei lá, sempre coloco o pessoal tem alguma pergunta, alguma coisa, é só pra me orientar se tem alguma coisa que eu deixei escapar e o que eu tive na época foi uma reação do tipo caralho, esse moleque é foda, porra, esse japonês é pica porra, tal, não sei o que, e hoje eu tive a reação totalmente contrária, e eu fiquei muito surpreso porque eu sei que tem um monte de gente que tá contra, etc, porque você tá contra o governo e tal, mas eu não imaginei que seria tanta pancada, porque agora você tá apanhando dos dois lados agora qualquer cara que se posiciona, seja esquerdo ou direita, tá apanhando dos dois qual é a estratégia aqui politicamente, é uma estratégia eleitoral, inclusive pra você, é apenas um desabafo que se foda a eleição que vem? Não, não é estratégia, eu tô defendendo o que eu acredito, e ponto final e aí não interessa se você é eleito se não você é eleito, pra mim o que interessa é ter um mandato pra defender o que eu acredito se não fosse pra isso, nem disputava a eleição ponto final, não tem estratégia nenhuma por trás do meu posicionamento, meu posicionamento é muito simples, né sou liberal, acredito no liberalismo econômico, acredito no império da lei, acredito no Estado Democrático e Direito e vai continuar sendo esse meu posicionamento sempre. Entendi, mas você chega ao ponto de não pensar nas consequências eleitorais que vão ter você, por exemplo rachar com boa parte da direita e rachar com boa parte da esquerda e ficar de repente no meio ali perdido? Você chega a não pensar nisso? Você é tão bom político a esse ponto? Não, quem tá perdido é quem acha que o meu posicionamento é rachar com a direita tá rachado com a direita, né aliás, uma boa escolha de verbo o senhor Rica Perrone tá rachado com a direita quem cai ali os posicionamentos de direita, né quem desrespeita o império da lei quem desrespeita o Estado Democrático e Direito quem desrespeita o liberalismo econômico aí sim tá rachado com a direita eu estou na política Rica Perrone pra defender o que eu acredito se não for pra isso eu caio fora vou ganhar dinheiro no mercado privado que vou ganhar mais trabalhando menos ponto final não tem essa Cometendo uma injustiça com você na última entrevista que a gente fez pegam trechos da entrevista e usam pra dizer que você traiu o que você falou com o Bolsonaro quando na verdade a manchete da sua entrevista até é você dizendo que seria ruim pro Brasil o Bolsonaro ser eleito e aí tiraram trechos de pergunta comparando o PT com o Bolsonaro e você dizendo que era melhor o Bolsonaro né, e etc, etc você acha que essa dose de petismo de direita que surgiu que eu nunca tinha visto a direita no Brasil ter virado ter um grupo de petistas alucinados defendendo alguém como existem esses caras muito cegos pelo Bolsonaro isso é uma novidade ou você acha que sempre existiu e a gente não viu porque não teve um um escândalo uma revanche eu diria né do que aconteceu com o PT agora não, acho que sempre existiu mas a gente não via né o fanatismo político ele não tem não tem espectro político né mesmo porque muitos desses caras que são fanáticos pelo Bolsonaro hoje eram fanáticos pelo Lula até a eleição da Dilma até o impeachment é gente que votou no Lula e votou no Bolsonaro só trocou de ídolo político né mas que tem essa essa militância política bovina de sempre seguir cegamente um líder independentemente do que ele faça porque gosta da pessoa esse é o problema é o cara que segue o Bolsonaro e vota nele e defende o que ele faz porque gosta dele e não porque defende as mesmas ideias dele né então você vê que independentemente do que o cara faça o cara defende porque gosta como se fosse um familiar como se fosse um amigo como se fosse uma esposa que é diferente de um posicionamento político é que aí sim você defende porque você concorda ou você critica porque você discorda não porque você gostou deixou de gostar de alguma pessoa né acho que é esse o grande problema as pessoas que confundem um posicionamento político com uma relação pessoal né o Bolsonaro está pouco se lixando para o gosto ou para o desgosto dessas pessoas ele quer saber do voto e do apoio delas né agora sempre existiu não tenho dúvida de que só se manifestou agora porque o Bolsonaro é presidente aí as contradições ficam mais evidentes os problemas ficam mais evidentes aí a gente consegue enxergar e ele ganhou uma visibilidade muito maior do que tinha como deputado e aí consegue ter essa militância que tem hoje né Obrigado.